E aí galera, aqui quem fala é a Júlia e mais um vídeo do Megascópio, o seu portal de notícias de The Witcher. Hoje vamos falar da recém-confirmada Batalha de Marnadal, que havíamos teorizado na análise do trailer que você pode ver aqui no card. A Lauren Hissrich, produtora da série, confirmou essa grande batalha ontem no Reddit, divulgando junto com isso duas fotos por trás das cenas. Na primeira, nós vemos o Nilfgaardiano, que não é Nilfgaardiano, cair com o seu icônico elmo. E na segunda, os cavaleiros cintrianos prontos para o combate. Já aviso que essa explicação terá spoilers, então fica ligado. A Batalha de Marnadal é brevemente mencionada nos livros, principalmente quando narrando os efeitos do Massacre de Sintra em Sangue dos Elfos, sem muitos detalhes devido ao fato de que no começo da história, o autor foca muito na perspectiva do Geralt. Entretanto, essa batalha é essencial na narrativa da invasão Nilfgaardiana, já que foi o primeiro passo do Império para a conquista de Sintra. O contexto da batalha é que Nilfgaard percebeu que sua única chance de derrotar o norte era tomar Sintra primeiro, e assim começaram a avançar no reino. Nos campos de Marnadal, os dois lados se chocam, e a rainha Calante e o seu marido Skelliger, Aestwiser, lideram as forças de Sintra. A seguir vão vir grandes spoilers se você ainda não lê o Sangue dos Elfos, ok? Entretanto, os dois ficam sobrecarregados depois de um dia, com o rei Aest sendo atingido no olho por uma flecha e morrendo instantaneamente. A Calante consegue reunir os poucos sobreviventes que restaram e foge de volta para a capital de Sintra. Essa batalha marca o início dos eventos que vão influenciar toda a história da saga. Depois da vitória de Marnadal, Nilfgaard avança, resultando no Massacre de Sintra. Nesse evento, a Calante morre e a Ciri foge. E depois de muitos transtornos e traumas, ela acaba se reunindo com Geralt na casa do Mercador e Yurga no conto Algo Mais. E todo mundo tá segurando um lencinho porque é muito bonito. Sabemos que Nilfgaard continua avançando pelo norte depois do Massacre, até ser parado em uma derrota avassaladora no Monte Sodem. Somente com a união dos reinos do norte e os seus feiticeiros que essa derrota é possível. Feiticeiros icônicos estão presentes na Batalha de Sodem, como a Yennefer, que fica cega, e a Triss, que acaba inteiramente queimada e fica com cicatrizes pro resto da vida dela depois disso. Além disso, temos confirmação de que o Rei Folteste de Temeria também estará na Batalha de Sodem na série, que será apresentada no episódio 8, o último da temporada. E até mesmo vimos pequenos vislumbres dessa batalha no trailer e em alguns vazamentos. De toda forma, a confirmação de Marnadal é muito empolgante, já que estabelece três grandes batalhas já na primeira temporada. Penso que veremos muito mais de Calante e do Ice Twissack na série também, devido a fotos que a Lauren compartilhou mostrando os dois interagindo com a Ciri em um banquete e também na ordenação de um cavaleiro. Esse é um passo inteligente pra fazer com que as suas mortes tenham um impacto muito maior na audiência, porque a gente sente mais quando a gente se importa com o personagem, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado da explicação, que é até bem simples. Mas como Marnadal só é brevemente citada, muitos fãs, inclusive aqueles que leram os livros, acabam esquecendo da sua importância. Fiquem ligados no Megascope para todas as notícias e análises da série de The Witcher. Deixe seu like, inscreve-se no canal e clique no sininho. E diz pra gente quais são as suas expectativas pra essas grandes batalhas na série. Mega beijo!